Mas agora eu quero abrir o espaço no J.A.I. 23 para trazer informações importantes sobre a seleção feminina que está passando por aquela remodelação, nós falamos sobre isso também aqui no J.A.I. 23 você se recorda, não foi um ano muito bacana para a seleção feminina já que tivemos a Copa, não passou nem da primeira fase e agora o Arthur Elias, que é o novo comandante, já fez aí a convocação da seleção feminina para os amistosos que acontecem dia 28 e dia 31 a seleção brasileira vai enfrentar as jogadoras do Canadá e ele falou sobre o adversário, vamos ver Acho que é um desafio assim como a gente vai enfrentar quando estiver jogando contra as grandes equipes do mundo o Canadá é uma equipe experiente, com atletas de experiência que realmente não teve um bom resultado na Copa do Mundo e com certeza estão querendo se reerguer o mais rápido possível porque os Jogos Olímpicos estão aí, a gente tem 10 meses para se preparar são poucas datas FIFA, apesar de a gente conseguir ter um número suficiente de jogos para preparar a equipe, mas eu acho que começar contra uma grande equipe que vai conseguir ter uma oposição para a gente tanto na parte defensiva, quanto também a gente vai precisar ter muitos cuidados muitos cuidados na bola parada, muitos cuidados no contra-ataque do Canadá e eu fiquei muito satisfeito por ser, não por ser o campeão olímpico e nem por olhar para trás, aquilo que já aconteceu com a seleção nossa ou com o Canadá, eu quero olhar para frente e olhando para frente a gente vê que é uma equipe que vai assim, com dois jogos, a gente vai conseguir tirar muito do nosso grupo uma experiência muito rica para aí seguir na próxima convocação de novembro